Vamos falar de notícias boas agora, gente? Porque hoje tem o primeiro sorteio da campanha da Rede de Supermercados Nova Estrela. Gente, hoje serão sorteadas quatro motos Honda Bis. Para a gente falar sobre esse sorteio, enfim, dessa promoção, a gente conversa agora com o Joaquim Barbosa, que é o diretor-presidente da Rede de Supermercados Nova Estrela. Joaquim, bom dia, seja bem-vindo. E hoje, então, chegou o grande dia. É, um dia muito esperado. Bom dia, bom dia a todos. Jesus, é um prazer estar aqui novamente. Essa campanha ainda se faz bem diferente. Cada ano a gente inova e muda alguma coisa nas nossas campanhas de aniversário. Então, esse ano nós vamos fazer em duas etapas o sorteio das motos. São oito motos do Honda Bis, vamos fazer o primeiro sorteio hoje. A partir das dezoito horas, vamos começar em Andradina, depois vem para Trasagos e faz na loja um, dois e três. E vamos sortear uma moto por loja. Então, são quatro motos hoje e em janeiro, mais quatro motos do Honda Bis, zero quilômetro. Gasolina a sete reais, né? Vai ser o duplo presente. Eu queria muito uma bis dessa, né, Antônio Luiz? Quem não queria, né? Mais econômica, né? E, nossa, compensa muito. Então, no total serão oito. Isso em comemoração aos 43 anos da Rede. 53 da Rede Nova Estrela. 53 da Anos da Nova Estrela. 43 sou eu. Nossa, começou a trabalhar com 10 anos. Não, mas é brincadeira à parte. Brincadeira à parte, 53 anos. 53 da Rede Supermercados Nova Estrela. E é muita alegria a gente poder comemorar e presentear os nossos clientes, retribuindo para ele esse carinho, né? Essa preferência que dá nesses anos todos fazer suas compras no supermercado Nova Estrela. E eu sempre digo que, como o Nova Estrela é o supermercado mais antigo de Trasagoas, então, quem era criancinha que ia com os pais fazer compra no supermercado, hoje está indo com seus filhos, né? E por isso chama o supermercado da família. Porque Trasagoas englobou uma grande família transagoense agora em Andradina. Isso aí faz com que deixe a gente honrado e dá mais gás e mais força para a gente lutar para conseguir driblar essa inflação que está aparecendo aí, né? Ah, mas o Nova Estrela está sempre em promoção, vendendo barato. A gente consegue, junto com nossos fornecedores, não repassar essa inflação para o preço dos mercadores. Pelo menos demorar um pouco mais, porque é muito sazonal, principalmente os commodities, né? É muito sazonal. Então, pode ser que sobe, baixe, você viu a carne? Está baixando, né? Baixou bastante. Ah, mas não baixou ainda nos açougues, no supermercado. Está baixando, sim. Só que todo mundo trabalha com estoque, né? Então, o estoque dos frigoríficos, aquela que está sendo vendida é aquela que pagou mais caro. Há uma explicação que nós estamos dando. Mas as promoções, você vê, esses dias estava a costela, R$14, né? A gente está sempre fazendo as promoções. E estava bem mais caro antes, alguns meses anteriores, né, Joaquim? A gente consegue driblar essa inflação juntamente com os nossos fornecedores para que o impacto para o consumidor final não seja tão, tanto como a gente se imaginava. Estão falando, né, em dois dígitos a inflação para esse ano. Tomara que isso não ocorra porque o governo está tomando as suas medidas aí para diminuir um pouco essa inflação. E um dos remédios bem salgados, né, é a taxa Selic, que ela ajuda a frear um pouco o consumo. E com isso, o preço da mercadoria para de subir um pouco. Pois é, e é até importante a gente ressaltar isso, que às vezes o consumidor pensa, ah, mas é o proprietário que quer ganhar, o proprietário está subindo. Mas não é. A gente que acompanha a economia, a gente está vendo a situação, a inflação. A gente acabou de falar agora há pouco, inclusive em alguns setores, em alguns segmentos, ela está muito maior. E hoje, inclusive, sexta-feira, né, Joaquim? Hoje tem a sexta sem imposto no Nova Estrela. Mesmo com essa inflação alta, do jeito que está, vocês ainda conseguem fazer um tipo de promoção como essas, sem cobrar o imposto? Como que funciona? Bom, funciona da seguinte forma. Como eu disse, sempre é em parceria com nossos fornecedores. Então, nós não repassamos o imposto para o preço da mercadoria, e com isso, o cliente, ele, essas mercadorias que estão em promoção, ele está realmente não pagando o imposto. E nós, os fornecedores, o supermercado nosso, é banca isso aí para o consumidor final. E você vê que a diferença é tão grande, você vê o tanto de imposto que está embutido nas fornecedores das mercadorias. Exatamente. E a sexta, essa promoção nossa, sexta sem imposto, é a maior promoção. Antigamente, era a quarta e quinta da moeda, né? A sexta sem imposto ultrapassou em vendas essa promoção da quarta e quinta da moeda. E a que mais atrai o cliente é a semana da economia, você acredita? E a semana da economia, quando ela cai, quando ela começa numa sexta-feira, o supermercado fica impossível de entrar. E para sair é mais difícil ainda. E é muito bom, mas é importante. Por isso que a gente sempre fala da importância das pessoas pesquisarem e economizar. Está sempre com um panfletinho, ou sempre acompanhando os meios de comunicação, sempre divulgando, olha, hoje tem a semana, a sexta sem imposto. É porque é importante, a pessoa consegue economizar, né, Joaquim? Dá para fazer uma economia bacana, né? E essa pesquisa nós fazemos para o consumidor também. Nós vamos em todos os supermercados e vamos pegando preços das mercadorias, jogando no nosso computador e vai adequando o que dá para a gente mexer, a gente mexe, a gente mexe sempre para baixo, lógico, né? Então, os nossos preços, é um preço justo. Eu sempre digo nas nossas entrevistas aqui com você, o 9C quando vende, você já viu várias vezes a gente vender lá, berigela a um centavo. Mas como que vende o chuchu a um centavo? Sempre que a gente pode fazer isso, nós fazemos. Porque nós não, simplesmente, nós repassamos. Quando lá no SEASA tem muito chuchu que está até na serra, a gente consegue até muitas vezes ganhar esse chuchu lá do fornecedor, lá do produtor do Cinturão Verde São Paulo. E todo dia, praticamente, nós temos caminhão de lá para cá e, de repente, vem lá meia carga de chuchu dentro do nosso caminhão. E aí, a gente não pode, sabia que a gente é proibido de dar? Nós não podemos chegar e falar assim, você vai, então, ao invés de dar, nós colocamos um preço porque tem que passar também pelo caixa, né? Tem que registrar aquele peso que é a mercadoria até para você dar entrada e dar saída disso no sistema. Então, hoje não está tendo uma promoção dessa, mas, logicamente, pode acontecer. A gente colocar simbolicamente o preço de um centavo. Então, o preço do supermercado na SEASA é um preço justo, é o preço que, realmente, o consumidor sabe que é possível, né? Nós compramos, colocamos as nossas despesas e vendemos no preço justo para o consumidor final. Não precisa ter tanta margem, né, Joaquim? Meu pai sempre diz, o negócio é ter giro, é vender muito. Porque você ganha um pouquinho vendendo muito, você obtém o seu lucro, que é o lucro justo e honesto. Exatamente. E é muito bacana, né, Joaquim? Principalmente nesse momento em que a situação está bastante delicada, que a inflação está alta, não tem sido fácil para muitas famílias, mas é bom quando você vê uma família que consegue ir ao supermercado, consegue ir lá fazer sua compra, enfim, sair com o seu carrinho cheio de alimento para a família. Isso é muito bom, né? O que a gente está observando com essa situação atual do país, do país não, do mundo, né? Eu vou dizer isso aí porque a inflação é mundial, por conta da pandemia. É que as compras estão sendo menos pulverizadas. Então, eles estão chegando na primeira semana do mês e já fazendo aquela compra, igual antigamente, né, por conta da inflação. Estoca, né? Então, o cliente está fazendo isso e eu acho até que isso não deve ser feito. Porque quanto mais você compra, mais você provoca essa inflação. Então, o consumidor erradamente está fazendo isso. Você pulverizar a compra, o produtor, o fabricante, ele não vai sentir aquele impacto na primeira semana e aí não tem a alta dos preços da mercadoria. Olha, eu não sou economista, tá? Mas é boa dica, Jardim. Mas a gente estuda e nós temos pesquisa, tá? Do e-commerce, da Abras, da Apas, que os supermercados, ele sempre favoreceu o consumidor final achatando o máximo possível a inflação. Sabe, os supermercados têm essa tradição desde a época do Sarney, em 1985, 86, quando a inflação era 3% ao dia, era 99% ao mês. Naquela época, a gente já sabia como fazer para driblar essas altas dos preços das mercadorias e não repassar isso para o consumidor final, que ele já estava sendo muito penalizado. Você imagina a inflação de 99% ao mês? Eu vivi, né? Não é que eu sou tão velho, né? Mas eu vivi isso e é realmente uma coisa deplorável. Então, depois o Plano Real estabilizou a moeda, né? E nós, hoje, somos um país bilionário, um país mais rico do mundo porque nós temos as commodities e somos o celeiro e o produtor do mundo. Então, na verdade, Joaquim, até pelos 53 anos da Rede Nova Estrela, você já tem uma experiência de já passar por momentos delicados com a inflação altíssima? Para muitos isso é uma novidade agora, principalmente para os jovens, as pessoas mais jovens, esse momento em que o mundo, em que o Brasil atravessa. Mas você já tem uma expertise, uma experiência de lidar com essa situação, com esse índice inflacionário alto? Nós passamos por situações... A situação mais complicada que eu lembro, assim, que eu, como administrador da Máquina Nova Estrela, depois do supermercado, da Rede Supermercado Nova Estrela, foi na época do Collor, na época que confiscou a poupança dos trabalhadores, né? Cada um ficou com 50 reais na conta. Aí nós tivemos uma época de estagflação, onde tinha inflação e estagnação. Essa é a pior coisa que tem no mundo. A inflação você suporta. Agora, você tem inflação e não tem para quem vender? Imagina isso. Isso aí, só quem é da nossa idade, né? Natália Lagana. Ele passou por isso, realmente. É uma situação complicada. Então, gente, nós estamos no paraíso e isso hoje está acontecendo no Brasil. É a fichinha. Como dizia um outro presidente, é uma marolinha, né? Que isso aí é superável. A gente vai passar por isso. E a expectativa é que em 2022, o ano que vem, o crescimento do PIB do Brasil seja recorde, né? Tomara, deixou você ver. Mas tomara que seja sem inflação, né? Porque a inflação, ela achata o salário do trabalhador e é muito sacrificante para o trabalhador assalariado, né? É verdade. Então, isso aí a gente reza para que isso aconteça.